Boku no Hero Academia, capítulo 277, intitulado quem? Esse é o título do capítulo dessa semana, galera. Vamos aqui aos poucos. Primeira coisa que a gente tem nesse capítulo é uma reflexão do Midoriya sobre qual seria de fato o pior cenário possível no meio disso tudo. Porque o que foi avaliado no capítulo passado pelo Gran Torino é que o pior cenário seria se o Midoriya perdesse o One for All. Só que existe ainda um passo anterior a esse, que é o mais emergencial possível, que é o Aizawa. Manter o Aizawa salvo, porque se ele for pego, se ele for morto ou se ele piscar, o Shigaraki vai recuperar os poderes dele. E é isso. Primeiro, essa é a primeira coisa que precisa ser impedida e eles estão precisando de gente para tentar impedir isso porque tem uma porrada de herói ocupado lutando contra os Nomos. Então só tem eles para conseguir enfrentar o Shigaraki, então eles decidem fazer isso. Até comentei semana passada sobre isso e o Midoriya fez essa avaliação agora no começo desse capítulo. Então eles vão lá, vamos pegar agora detalhe por detalhe dessa primeira parte do capítulo que foi essas cenas de luta. Galera, a primeira coisa que ele faz é usar o chicote preto para tentar puxar o Shigaraki para trás depois de ter passado pelo corpo dele para assim tentar desestabilizar ele. E assim o Bakugou usa uma explosão que não tem nada de mais, é só uma explosão normal. E depois o próprio Midoriya também tenta segurar ainda mais o Shigaraki para tentar impedir o avanço dele. Essas duas coisas em conjunto só servem para dizer, olha, seus ataques são uma bosta porque o seu chicote não está me prendendo nada, o Shigaraki continua avançando e a explosão que ele levou do Bakugou não serviu de nada, nem causou dano nele. Então ele continua avançando, foi só para dizer isso. E enquanto o Shigaraki avança e passa pelo Bakugou ele diz, olha, eu não estou mais interessado em você. Simplesmente desdenhando dele porque agora o foco dele é outro, né? Lembrando aquele arco onde o Bakugou tinha sido capturado e tentaram converter ele para os vilões, né? O papo dele agora é outro. Só que esse é um ponto curioso porque deixa realmente uma interrogação para, pelo menos, me deixou uma interrogação muito grande esse momento porque o foco dele naquele momento era de fato o Aizawa. Ele estava tentando avançar para tentar chegar até o Aizawa. O que acontece mais para frente no capítulo, logo depois, é que ele decide cogitar a ideia. Ele cogita a possibilidade de sequestrar o Midoriya para, de alguma forma, sei lá, talvez ter algum refém porque naquele momento inicial ele ignora completamente o Midoriya. Então, parece que naquele momento da história, pelo menos até aquele momento, ele não sabia que o Midoriya era o cara em específico que tinha o One for All. Ele estava procurando o cara que tinha o One for All, mas ele parece que não sabia que era o Midoriya que estava ali na frente dele. Porque se ele soubesse, eu acho difícil dele ignorar o Midoriya. Ou talvez ele soubesse e simplesmente ignorou momentaneamente para tentar primeiro o Aizawa e depois ir atrás do Midoriya. Não me parece que esse foi o caso. Parece que foi o primeiro caso mesmo dele não saber até aquele ponto que o Midoriya era o moleque que estava com o One for All. Porque depois que ele tem lá os insights com o One for All e tal na cabeça dele, a conversa toda que a gente vai chegar lá, depois, naquele momento, na verdade, durante aquele momento, ele tem uma troca de olhares com o Midoriya muito específica. Não foi algo que simplesmente foi do nada ali. A gente sabe que tem todo esse lance da conexão entre esses poderes. O Midoriya sentiu também quando o Shigaraki despertou. Então, tem toda essa conexão ainda entre eles. E o Shigaraki agora faz parte disso também, né? Então, essa troca de olhares não pareceu que foi à toa. Talvez o Shigaraki tivesse notado que o Midoriya agiu de uma forma diferente, olhou de uma forma diferente e então falou, peraí, você também sacou o que eu saquei? Então, talvez isso tenha passado pela cabeça do Shigaraki. Ele talvez tenha deduzido que, de fato, o Midoriya é o moleque que está com o One for All. Isso é só dedução minha. Não sei se isso é verdade, mas é só uma possibilidade para a gente tentar entender o que diabos aconteceu no meio daquilo tudo. Só que enquanto acontecia aquilo, o Endeavor chega e dá uma investida no Shigaraki, que transforma o Shigaraki num anão, meu amigo. O que foi aquilo? Aquela cena bizarra com aquele ângulo dele parecendo o anão. Eu sei. Eu sei que eu não sei desenhar nada. Eu sei que eu não sei desenhar o boneco de palito direito, mas eu acho que pareceu um pouco estranho a perspectiva do Shigaraki naquela hora ali. Ele realmente pareceu um anão naquela hora. Não, desculpa, mas o pessoal também achou graça pra cacete daquilo. Eu não acho que foi só coisa da nossa cabeça. E depois chega o momento em que o Shigaraki tem o insight dele conversando com o All for All. Não é bem uma conversa, né? É mais ele ouvindo a frase do All for All. Mais uma vez, ele, a princípio da prisão, falando, conseguindo se comunicar com o Shigaraki lá de dentro. Capítulo passado, a gente viu que ele deu um sorrisinho. Então, obviamente, ele sabe um pouco do que tá acontecendo. Talvez ele não saiba com detalhes o que tá acontecendo, mas pelo menos por alto o que de fato tá acontecendo. De alguma forma que a gente não sabe exatamente como funciona essa comunicação dele. Se é alguma tecnologia desenvolvida pelo médico ou se é. Não teria como ser um poder em específico, né? Porque agora os poderes do Shigaraki estão anulados. Então, a única coisa que ele tem é o próprio físico dele, a habilidade de se regenerar. Eu vou falar mais disso daqui a pouco, né? Mas é só realmente esses atributos físicos. Não é bem uma capacidade de telecinese, de comunicação, enfim, por conta dos poderes. Apesar de ter a ver com os poderes, talvez tenha alguma tecnologia no meio disso pra conseguir auxiliar. Porque as habilidades estão apagadas nesse momento. Então, não teria como, ao meu ver, essa comunicação existir se dependesse só das habilidades. Mas ainda é muito obscuro tudo isso. Então, o All for One, ele fala pro Shigaraki pegar o poder do All for All. Ele realmente considera a possibilidade. Eles também, assim como o Gran Torino tinha considerado a possibilidade dele de fato conseguir pegar o All for All agora. Então, eu acho que é bem possível partindo de uma fala do próprio All for One. Porque se ele falou, eu acho que não é uma má hipótese. Eu acho que isso realmente é possível nesse ponto da história. E teve até uma confusão em relação a essa fala do All for All, quando ele cita, né? Você será meu, irmãozinho. Aquela é uma fala, especificamente do All for All, metaforicamente falando. Porque, caso ele consiga de volta o poder do All for All, assim ele teria de volta, simbolicamente, o irmão mais novo dele com ele. Só que o Shigaraki, ele por mais que até esse ponto da história tenha sido tratado como uma marionete, ele decide falar não. Então, esse foi o principal ponto desse capítulo. Não foram as batalhas. Eu acho que, na verdade, já aproveitando aqui, antes que eu esqueça, a tensão das lutas nesse capítulo, acho que deixaram bastante a desejar. Porque a gente não viu um dano grave sendo aplicado no Shigaraki em si. Teve aquela parte final do capítulo, já vou chegar lá. Mas eu não acho que deu em muita coisa. Por mais que ele tenha sido explodido pelos dois, tanto pelo Bakugou quanto pelo Endeavor, não acho que ele sofreu um dano tão grande assim. E ele já regenerou o braço, eu gostaria muito que essa regeneração tivesse demorado mais ainda, um pouco mais de tempo, pra assim dar uma tensão maior. Dá, na verdade, uma esperança maior pros heróis falarem, caraca, mano. Eu acho que dá pra vencer, o maluco tá só com o braço, essa é a hora, tudo ou nada. Então, daria essa sensação bem maneira em relação aos heróis. E o próprio Shigaraki também, ele não conseguiu fazer nada com os próprios heróis também, né? Não conseguiu matar nenhum deles. Então, nesse quesito da batalha, da tensão, eu acho que esse capítulo específico deixou a desejar. Mas o ponto principal que eu queria dizer é justamente isso. O Shigaraki, ele se livrando não só das amarras, como ele se livrou, né? Nos capítulos anteriores, quando ele desfez as amarras, ele cortou as amarras com os familiares dele, né? Realmente seguiu adiante a vida dele, ele também tá cortando essas amarras com o próprio Alphorn. Ele agradece o cara por ter cuidado dele, mas ele, obviamente, não é bobo. Ele percebe que também tá sendo feito de marionete e ele quer assumir o controle de tudo. Do poder, do corpo dele, de todo agora, né? De todo esse reinado por conta própria. E eu não desconsidero a possibilidade. Caso o Alphorn, ele fuja da prisão de alguma forma, ou os vilões realmente vençam e consigam tirar ele da prisão, o Shigaraki termine matando o próprio Alphorn pra definir ele próprio como o novo governante daquele mundo. Eu acho que seria um negócio incrível se isso acontecesse. Seria um X1, realmente, do Shigaraki, ele tentando testar as habilidades. Eu quero saber se eu sou realmente digno de ocupar esse cargo. Solta o Alphorn e tenta matar o cara. Outro detalhe, no meio dessa confusão toda, é que o Shigaraki, no meio desse insight que ele tava tendo, dessa comunicação com o Alphorn, ele tava com o rosto dele rachado. Não era uma rachadura normal. A gente sabe que o Shigaraki é dito como um nome perfeito. E a gente sabe que o nome, a fisionomia dos nomos, normalmente é aquela figura, aquela criatura mais preta mesmo, com umas características um pouco mais únicas mesmo. E eu fiquei meio... É, alguma coisa relacionada a isso. Ele tá se transformando num nome preto, como a gente costuma ver. O que tá acontecendo não pode ser uma habilidade, porque a gente sabe que ele tá com as habilidades anuladas. Então só pode ser parte da característica dele, genética mesmo, que foi inserida nele de algum nome. Só falta mesmo o Shigaraki chegar assim. Essa não é nem a minha última forma. Igual o Frieza chegar depois de se transformar dez vezes. O Gran Torino também tenta chegar pra ajudar a bater no Shigaraki. E ele diz, né, pra não manchar as memórias da Shimura. E eis que o Shigaraki responde com... Quem? Ele realmente... Eu não sei se ele esqueceu de fato, mas me pareceu muito um deboche por parte dele, dele dizendo... Quem? Nem lembro de quem é essa aí. E no finzinho, o Bakugou e o Endeavor aplicando um combo de explosão no Shigaraki. Cara, se o Prominence Burn pegou e arrebentou o braço do Shigaraki assim... Pô, o golpe mais forte do Endeavor não vai ser o outro que ele usou agora nesse capítulo. Por mais que tenha ajuda do Bakugou, não vai ser. Não vai ser o que vai realmente causar um dano tão sério assim no Shigaraki. O cara só vai sair meio que torrado e sem pele. Mas outro detalhe muito bom desse capítulo foi o próprio Endeavor refletindo sobre o papel dele nesse mundo, né. E a conversa dele que ele teve com o All Might sobre o papel de um símbolo da paz dele, dizendo que por mais que ele não seja o cara com a força necessária pra derrotar o Shigaraki num X1, é o que tem pra hoje. Por mais que eu tenha que ter ajuda também desses moleques aí do ensino médio. E o capítulo termina com a Mount Lady tentando parar o Gigantomark. Assim, a mulher veio bruta, assim. Meu amigo, eu só queria demais, eu só queria demais o Dark Shadow, meu amigo. O Dark Shadow, pena que agora eles saíram já tão ao ar livre, então não tem como o Dark Shadow dar muita conta disso. Mas personagem grande é pra cair na porrada com personagem grande. Só que, claro, o Gigantomachia é um cara que só tem força bruta. Ele não pensa muito, ele não cria muita estratégia. Então seria o mais ideal se tivesse, não só um contraponto a isso, né, algum herói que pudesse usar alguma estratégia de combate que não fosse só força bruta, que soubesse técnicas de arte marcial mesmo. Que nem o judô, usar o peso do Gigantomachia contra ele, e assim tentar segurar o cara até onde desse. Porque só tentando ir de frente, eu não sei se vai ser uma garantia tão grande assim. Mas vamos ver o que vai ser o capítulo que vem, galera. Espero que você gostasse do vídeo. Deixa o like se você gostou. Se inscreva no canal se você não conhece, pra acompanhar os reviews semanais do mangá de Boku no Hero, e dos reviews do anime também, quando a quinta temporada voltar. Ativa também o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau! E aí